A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL no bom futebol do Carriol, no bom futebol do Chichis, e no bom graça, os suprantes do Colômbio, e dispetem o palco, no bom futebol do Marcos, no bom futebol do Marcos, no bom futebol do Marcos, não bah toxículo do Marcos, no bom futebol do Marcos do Marcos... e no do Marcos do Marcos, porque, o